Oi e fala do canal se você não é inscrito já se inscreva aí beleza eu estou aqui com mais um vídeo de liga liga da liga do ginásio no canal liga da justiça e estamos aqui com mais um vídeo top para vocês é o seguinte galerinha como eu falei para vocês muita gente me perguntar em vários outros vídeos como ganhar dinheiro infinito aí no jogo não infinito mas muito dinheiro para você estar pulando aí de mundo de ginásio claro diz é de academia porque eles precisam colocar de nada né para não colocar academia mas é muito academia eu obviamente era para tempo do lado já de academia para penúltima academia depois para a última mas eu não consigo por causa do dinheiro que eu preciso de 100k e eu só tô com 380k quer dizer de 100k não de é de um milhão de 100 eu vou mostrar para vocês eu tô com 300k só e aí eu precisaria de 100 como é que eu consigo rapidamente a primeira dica códigos vocês colocando códigos isso vai ajudar vocês ganhar boost boost vocês vão ganhar é aí boost de que boost de dinheiro de ganhar mais dinheiro e ganhar um boost de ganhar mais dinheiro você vai sempre aqui nesse aqui ó tá vendo ó ó sempre neste round aqui sempre nessas lutinhas aqui de levantar peso levantamento de pose de pose de pose ganhando muito dinheiro claro se você estiver em primeiro lugar olha quanto eu vou ganhar aqui gente ó e claro obviamente fazendo as missões fazendo as missões vocês vão ganhar aqui aqui eu gastei muito ó tá vendo 30k eu ganhei de match né 30k eu estou com 416 casa de dinheiro para é por lá de academia de ginásio eu preciso ó eu preciso fazer o ginásio gravidade para depois ir para penúltima tá vendo ó ginásio gravidade 800 eu preciso mais de 400 ginásio escondido e é o último que é eu compreendo como se é novas máquinas imprensa de ombro ginásio beterrâneo pressa de baú ginásio remo academia dourada mas academia cibernética peito voar então tem muitas novidades na próxima o que realmente eu preciso de dinheiro então recompensa é compensação é aqui ó porção de dinheiro porção de dinheiro pequeno que eu tenho que usar assim que fazer essas missões essas missões aqui ó diária missão diária abs 2 12,5 bispe 12,5 baú 12,5 ganhar competição 0,6 aí eu ganho dinheiro eu posso fazer essa missão de hoje o fato 23 horas e 56 minutos ok semanal bezerro abs e baú é mensal tríceps é é é tríceps é ganha competição porque precisa de um cara de competição e sempre por isso que muita gente deixa de jogar só joga na hora que acontece atualização porque sempre acontece buste gente assim vocês os códigos vocês vão ganhar buches então eu tenho que fazer o que primeira missão é essa aqui vamos lá ó tá vendo eu preciso abs vamos no abs rapidão cadê o abs vamos achar uma abs aqui bezerros ombros ombros bezerros voltar é e abs pronto eu vou aqui ok chegou no abs aumenta aqui e sempre uso auto clique é sempre eu uso auto clique porque eu gastei o trem automático gaste muito dinheiro pronto ganhar competição seis vezes pronto é só fazer essas vezes ganhar competição e pronto aí eu clico aqui cliquei bush 29 de 30 minutos sempre que aparecer aqui a competição ó aqui tem essa que é recomendada né para você está fazendo e tem condal aqui competição de olímpia e aí eu vou ganhando muito dinheiro essa aqui é a competição de corrida de natação que no caso aquelas missão é aquela atualização sete que teve muita coisa interessante como eu falei pra vocês é anteriormente que é umas missões que provavelmente você sabe o qual é que é as missões em básica que tem um bocado de joguinhos diferente vocês vão fazendo e vão ganhar no bush a gente vão ganhando é uma aula como eu não é giro de equipamento né é mais um dois porcento e regresso de arco-íris que é muitas coisas de incríveis aqui eu tô com essa hora aqui é uma aula muito boa eu tô com recado de recarregado de 40 ó tá vendo essa hora é 2,8 de dinheiro essa aqui 1,8 então a melhor é essa de dinheiro aí se eu voltar aqui é listados para vocês tem noção do corpo desbloqueio próximo ginásio para aumentar meu corpo então consequentemente meu corpo vai mudar a competição eu sempre fazendo a competição de tomar que a gente só tem uma pessoa aqui então porque tem muita pessoa pouca gente joga é então ó primeira coisa código se vocês ganham bush bush vocês usam os os bust verdinho de dinheiro a passando de dinheiro que vocês usam todos vocês fazem as missões diárias faz as missões que vocês provavelmente possa fazer e também logicamente é vocês fazer essa competição fazendo essa competição vocês ganhar muito dinheiro e vai chegar no valor exato que vocês querem para tá pulando de academia lógico tem que fazer todas as é todas as coisas de academia né todos quando você vai para a academia tem que fazer o que todas as barras fazer é fazer tudo e aqui é a primeira dica que eu dou que eu sempre uso é fazer a esteira porque a esteira você vai ganhar velocidade e você vai ganhar resistência porque sempre que você ganha resistência isso ajuda muito no seu corpo beleza então isso é isso é uma dica muito importante e agora é isso que eu vou fazer trazer todos os códigos ativos todos os códigos serão perfeitamente para vocês são códigos incríveis códigos sensacionais e top para vocês então é isso deixa o like e compartilha parte o código e vamos lá mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqui rapidão rapidão quanto eu vou ganhar com esses dois com esses dois bustos que eu coloquei beleza dois bustos que eu coloquei aqui rapidão para vocês lembrando se você sair do jogo não vai vocês vão perder os bustos então você tem cara um jogo jogando tipo jogando e você tá fazendo as missões e também fazendo o olympia e a competição claro eu não vou conseguir ganhar praticamente quase nada porque tem que ter pessoa competindo com eu então eu tenho que mudar de servidor beleza então ver ó primeiro lugar 7x então ganhei 76 ó o tanto que eu ganhei gente 76 com esses bustos vocês podem estar ganhando aí comprando aí também aí vocês podem estar comprando beleza então é muito simples e fácil você tá lá em condal eu vou fazer também essa missão aqui para colocar o código você clica aqui em codes e vai colocando o código aí beleza 24 23 ó em condal corrida de natação versus só tem eu parece é só tenho aqui parece em condal em condal 14 13 12 11 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 e foi a começar no minijogo está começando começando concorrentes nenhum não tô nenhum concorrente não fazer isso é começado em 53 segundos então não tenho concorrentes então vamos lá para o código eu vou colocar o corre o novo código depois todos os códigos esse novo código batalha e possam me dar 5 mega porção clime tipo aqui ó 5 mega porção clime batalha e por por cima porque porque esse código vai te dar muita coisa absurda né então pacotes diárias jogadores poderão comprar pacotes nova temperada de passe de batalha que é no caso batalha também batalha e possui um aqui a 36 dias 60 minutos 45 45 minutos e não segundo 36 horas caso de suporte agora a cena uma nova temporada de passe de batalha com um é um leve o prêmio e gratuito com todas as novas aulas e caixas e não passe em si lá mais códigos enquanto não aparece o evento batalha porção já colocaram então vamos lá mais um código mais um código aí para vocês o código é summer vibes summer vibes colocou summer vai trabalhar na letra s e na letra v de vibes beleza mais um código só precisa de dinheiro para mudar de ginásio então muito próximo mais um código aí para vocês raid food raid food mais um código que está funcionando perfeitamente sempre clique em enviar para vocês ter nação que o código está funcionando perfeitamente vamos lá mais um código mais um código aí para vocês pirate bug fix pirate bug fix vou estar dizendo para vocês o que serve esse código essa esse código aí duas vezes mais cachê fruit né fruit pirate é dois toni fruit foi de pirata a gente é para não estar usando todas essas essas porções mas como eu disse é de exatamente é de dinheiro a porção de dinheiro é essa aqui que eu vou estar usando né foi de pirata coloca divino e músculo beleza então eu tenho que usar só o código de é de dinheiro porque dá dando dinheiro e se ajuda demais divino e músculo mais um código aí para vocês coloca aí o vídeo de 21 anjo posição posição de ângel que é isso aqui que eu não usei a menor coloca o código aí seiscentos e cinquenta calais seiscentos e cinquenta calais vamos colocar mais um código o código é 150 em visites 150 em visites trêscentos e cinquenta calais coloco aí o código 1m membros mais um código funcionando 1m membros três esse aí é bom porque você pode ganhar uma hora tipo o prêmio é um e mesmo você vai ganhar 3 giro de a horas prêmio e 2.5 em ferro mais um código é pra vocês o código é folom g league rb lx então esses são os códigos vamos deixar o like compartilhar inscrever o canal ativar o seu quanto eles vão fazendo essas missões para estar pulando de mundo e ganhar dinheiro né porque recompensas de competições aí falta muito em condal aqui também falta muito e é isso valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí